Na região leste e há mais de 10 horas, caminhoneiros fazem um protesto na BR-381 em Ipatinga. Os caminhões estão estacionados às margens da pista. A BR-381 em Ipatinga, no leste de Minas Gerais, é um dos pontos de bloqueio promovidos por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro do PL. A manifestação pacífica dos caminhoneiros contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva do PT teve início na noite de domingo, logo após o resultado das eleições. Na manhã desta segunda-feira, a manifestação já gerava mais de 30 quilômetros de lentidão ao longo da rodovia de acesso à capital mineira. Segundo os organizadores, o protesto é por tempo indeterminado. Começamos ontem às 9 horas da noite, começamos a parar os caminhões aqui. Vamos esperar o pronunciamento de Brasília. Se tiver fraude, pista trancada. Enquanto não sai o pronunciamento, 72 horas fechadas. Simplesmente isso. Até o início da tarde desta segunda-feira, o manifesto não provocou nenhum tumulto, ato de vandalismo ou retenção. Apenas os caminhoneiros são impedidos de prosseguir em viagem. Os caminhoneiros estão parados nos dois sentidos da BR-381 e por aqui passam apenas transporte de carga viva, alimentos perecíveis, medicamento hospitalar e transporte coletivo. Pode, alimento não vai faltar, caminhão perecível está passando, oxigênio está passando, medicamento está passando, carga viva está passando, por enquanto. E estamos aguardando aí, vamos ver o que o presidente vai falar. Enquanto não tivermos uma liderança lá de cima, uma posição de nenhum desses senadores que foram eleitos por nós, pelo povo de direita, nós vamos morrer ao pé aqui da estrada. É pacífico, não tem briga. Veículos pequenos também não estão impedidos de passar. Segundo a polícia militar, nenhuma ocorrência foi registrada até o fim da tarde desta segunda-feira. Nós estamos observando, acompanhando aqui, para evitar qualquer tipo de tumulto, ânimos que possam se exaltar. Eles têm o direito da manifestação deles, nós entendemos esse direito deles. Mas aquela obstrução total de via, a gente tem conversado com eles, agora no momento, as pistas estão liberadas, eles estão utilizando o acostamento para fazer essa paralisação deles aí. Apenas os caminhoneiros que estão aderindo aí à paralisação.